Dez anos, vamos lá Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um fim Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra viver tudo é nada assim Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver É capaz de me esquecer Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um fim Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? É capaz de me esquecer É capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Mas tô pagando pra ver É capaz de me esquecer É capaz de me esquecer É capaz de me esquecer É capaz de me esquecer